Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as mais recentes manifestações pelo Brasil. São manifestações políticas, manifestações pacíficas de populares que não aceitam o resultado da eleição, mas, principalmente, não aceitam a maneira como o processo eleitoral foi conduzido no Brasil no último dia 2 de outubro e 30 de outubro, quando se realizou o segundo turno. Portanto, persistem as manifestações, apesar, inclusive, da solicitação do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado no dia 30 de outubro por Lula por uma margem de menos de 2 milhões de votos, em que ele pede para que cessem os bloqueios, porque isso está causando pane na economia. Muitos estados e muitas cidades já começam a sentir os efeitos dessa ação dos caminhoneiros. O presidente acha que as pessoas devem continuar se manifestando nas praças, devem continuar se manifestando nos espaços públicos, mas devem desobstruir a passagem nas rodovias, porque esse é um direito constitucional. Além do que, os manifestantes pró-Bolsonaro, eles não podem ser comparados aos elementos da esquerda, que tocam fogo, que incendeiam, que interditam a passagem, inclusive provocando a morte de pacientes, quando estes precisam se deslocar por rodovias ou por vias públicas para os hospitais. Então, essa foi a manifestação do presidente. Mas teve uma outra manifestação, que eu gostaria de mencionar nesse vídeo, que foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, onde ele coloca o seguinte, ele afirma que existe um sentimento de frustração da ala bolsonarista, que é uma ala considerável dentro da sociedade brasileira, quase 59 milhões de pessoas. Criticou, inclusive, a falta de reação da militância à anulação das condenações de Lula e defendeu a divulgação de um manifesto, dizendo que o grupo liderado pelo presidente Bolsonaro tem força para bloquear a pauta puramente esquerdista no Congresso. Ou seja, há condições para impedir que determinadas políticas defendidas pela esquerda avancem, porque o grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro tem hoje maioria nas duas casas. E aí ele diz o seguinte, o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica, que, sob um argumento pífio e decorridos cinco anos, anulou os processos e consequentes condenações do Lula. Segundo o Hamilton Mourão, agora querem que as forças armadas deem um golpe e coloquem um país numa situação difícil perante a comunidade internacional. Ele prossegue afirmando o seguinte, está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retomarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte. Como dizia Churchill, ou Winston Churchill, na derrota temos que ter altivez e sermos desafiadores. Um detalhe interessante é que o Tribunal Superior Eleitoral já analisa uma solicitação do PT para que o presidente Jair Bolsonaro seja considerado inelegível em 2026. Bom, vamos ao nosso próximo tema. Eu gostaria de tratar aqui sobre o orçamento 2023, de acordo com a visão do relator Marcelo Castro, senador do MDB aqui pelo estado do Piauí, onde ele diz que não há espaço no orçamento para as promessas de campanha do presidente eleito Lula, dentre as quais a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Ele fez essas declarações numa entrevista ao jornal O Globo, que foi publicada na quarta-feira, dia 12. Aspas para Marcelo Castro. E aí eu comento na sequência. O presidente Lula, durante a campanha, assumiu alguns compromissos como o reajuste real do salário mínimo. Eu entendo que talvez essa medida não seja para esse orçamento que não é dele, disse o relator. Uma observação aqui. O orçamento, no momento em que você implanta a transição de governo, que deve começar hoje, quinta-feira, dia 3 de novembro, Então, o governo que sai, ele define uma pauta dentro do processo econômico do ano, do exercício, e o governo que entra, ele tem total autonomia para sugerir modificações e ajustes para o orçamento que se inicia no ano em curso. Caso contrário, a transição não teria valor de absolutamente nada. Então, isso é conversa fiada do senhor Marcelo Castro para tentar justificar o fato de que tudo isso não foi mais do que promessas do senhor Lula. Como, por exemplo, a história da picanha e da cerveja, onde ele disse que o impacto da manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais no orçamento e a promessa de 150 reais a mães com crianças abaixo de 6 anos de idade chegaria a 70 bilhões de reais. Isso é troco nas mãos do PT. Não há espaço orçamentário e ponto final. Para serem atendidas as demandas, teremos de procurar uma alternativa, afirmou o Marcelo Castro. E o Marcelo Castro, diga-se de passagem, é um dos principais porta-vozes do senhor Lula no Congresso Nacional. Ele articula exatamente com o senhor Wellington Dias essa modificação que nós acabamos de citar junto ao orçamento para adequá-lo, para ajustá-lo à realidade das propostas formuladas pelo presidente eleito. Bem, eu queria também trazer aqui um outro assunto, que esse eu considero da maior gravidade, que é exatamente essa matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo na coluna da Mônica Bergamo, que é jornalista e colunista e uma das queridinhas do ex-presidiário e ora-presidente eleito do Brasil, que inclusive é tratado pela imprensa internacional como um criminoso condenado. Olha só o que ela escreveu na sua coluna. Alerta! Estamos lidando com um moleque, diz ministro do STF sobre Bolsonaro. Bom, a matéria, ela traz uma suposta declaração de alguém do Supremo, de um ministro do Supremo, sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, mas o detalhe é que esse conteúdo, ele seria, segundo ela, em off. Portanto, a pessoa falou para ela e com pedido para que não se dissesse o nome. Veja bem, para atacar a reputação de um presidente da República, você usa uma matéria dessas que não tem autoria determinada a essa frase. Um ministro do Supremo disse que o presidente é um moleque, que estamos lidando com um moleque. Magistrados de outros tribunais também responsabilizam o presidente pela situação de crise que o país vive atualmente. Ora, a população indignada, a população revoltada com o tratamento completamente desigual que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que o próprio presidente Jair Bolsonaro, teve ao longo dos últimos anos. E a culpa é do presidente. Eu acho que a culpa tem que ser buscada em outro lugar. Mas o que eu acho não importa. O que importa são os fatos. E o que disse a senhora Mônica Bergamo na sua matéria é o seguinte. As críticas a Jair Bolsonaro se avolumam entre magistrados de tribunais de Brasília pelo entendimento de que o silêncio do presidente sobre a vitória de Lula do PT visa estimular protesto contra as eleições em todo o país. O silêncio do presidente, como a fala do presidente, não é obrigatório. O presidente falaria se ele quisesse, reconheceria se ele quisesse. O que tem que ser feito é implantar o sistema de transição, o que tem que ser feito é passar o governo prestando contas com total transparência e integridade. Coisa que o PT não conhece e nem os seus porta-vozes, caso aqui da senhora Mônica Bergamo. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos e pedir que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.